Tô feia, né? Sua burra, como é que você vai dar pause? Tira a mão! Sua burra! Tira a mão! Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Guigo. E esse é o Matando o Matheus, a grito. E hoje nós vamos falar novamente sobre crianças aprontando, porque a gente sabe que vocês adoram ver esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Não sei se é talvez um anticoncepcional para muitas pessoas, ou talvez um incentivo para ter ainda mais filhos, né? Quem sabe? As crianças trazem inocência, né? Na hora de aprontar. E eu acho que é legal ver... Crianças se dando mal mesmo, né? É divertido de ver. Vídeo, nossa filha! Oh, não! Oh, não! Oh, não, 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 não! As crianças se dando mal, crianças caindo, aprontando, fazendo bagunça, a gente se sente menos mal de rir, porque a gente sabe que tem ali uns 15 anos na guarda ainda. Os ossos são de borracha. Olha que eu aprendi a fazer! As crianças podem cair de uma altura enorme, que sai brincando já, pronto para aprontar mais uma vez. Prontos para desesperar os pais e as mães ainda mais. Diferente de mim, que quando eu durmo com o pescoço torto, eu fico três dias sem olhar para a direita. Vai parar na UPA. Então aqui a gente fez mais uma seleção de crianças aprontando, na igreja, em casa, no parque de diversão e na internet. É um prato cheio para a gente ver crianças aprontando e se dando mal para o desespero dos pais. Aqui nesse vídeo nós temos, né, uma amostra de qual é o motivo de você batizar uma criança quando ela ainda é bebê. Especialmente uma criança encapetada. De preço! Para ver se já limpa, limpa, limpa o capeta, né? Se sai um pouco. Limpa tudo, limpa, limpa, limpa tudo. É minha oração quando eu faço a chuca. Limpa tudo. Limpa tudo. Aqui, gente, nós temos uma criança sendo batizada, né, um pouquinho mais velha do que se costuma. E aí a gente percebe, né, por que será que a gente não batiza nessa idade? Porque senão a criança faz igual essa daqui, ó. Eu te batizo. Pega a cabeça aqui, tá ardendo, moço. Não sabe de batizar, não. Eu te batizo em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, do Alemão. Diz que eu não tava sabendo batizar. Diz que eu não tava no topo de água. A criança, gente, é realmente querendo ensinar o Papa a rezar a missa, né? Ela quer ensinar o padre a batizar. O melhor de tudo é que no início ele já é tão atrevido que ele fala Tá sabendo batizar, não? Deixa que eu te mostro. Me dá esse negócio aqui, eu mesmo vou me batizar. É uma posição um pouco ruim mesmo, de se ficar. Ah, mas também, né, que falta de fazer isso com a criança também, gente. P***, segura essa cabeça aí embaixo, meu filho. Ah, já tá aqui pra isso, vou te batizar de pé? Só se fizer igual aquele padre lá, que no início da pandemia tava batizando com uma arminha de água. É, pra ficar longe, né. Batizado, próximo. Ah, gente, mas isso aqui eu tenho que confessar, né? Coitado do menino batizando de máscara com a cabeça cheia de água. O menino vai afogar ali dentro da máscara. Olha lá. Ele tentando sair, o padre segurando ele com a força, assim, ó. Segurando a cabeça do capetinho. Não vai batizar assim. Mais motivo pra batizar ainda essa criança, né? Tá precisando. Muito fofo. Não, morreu a minha roupa. Ai, quando eu fui fazer a primeira comunhão, o padre parou a missa pra me mandar calar a boca. Nossa, que nível de criança, né? Você que tá precisando tomar uma arminha de água benta na cara também. Eu tava conversando com uns coleguinhas no banco da igreja, e aí ele me mandou calar a boca. Se eu fosse padre, eu ia fazer assim também. Eu também ia pegar uma arminha de água, encher de água benta, as crianças que infernizaram a missa, ó. Cala a boca, cala a boca. Muitas crianças, né, hoje em dia, gente, principalmente com o celular, é muito difícil captar a atenção delas. Se não tiver uma dancinha de tiktok rolando. Assim como essa criança daqui, que diferente dos nossos tempos, a gente ia pra mim, se não prestava atenção, você sente. Normal. É, aleatoriamente já. Aí, só olhava pra cima, né? Nem precisava de celular. Eu já viajava, nossa, eu pegava os folhetinhos, eu ficava viajando nos folhetinhos, assim, lendo. Eu ficava olhando pras pessoas. Olhando, fofocando, vendo a vida de todo mundo. Hoje em dia, as crianças podem fazer isso com o celular na mão. Enquanto essa daqui, tá todo mundo no culto ali, né, recebendo a graça de Deus. Os povo lá atrás, a criança está no meio do culto, fazendo uma dança de tiktok. No banco da igreja. Essas são as crianças do futuro. Eu gosto que ela fica fazendo, parece que ela está coreografando o culto. O pastor vai falando, né, e ela vai, uuuuuh. Eu amo isso aqui que ela faz, ó. E todo mundo ali atrás, né, recebendo a graça de Deus, em silêncio. Não, e os pais pensando, né, pelo menos ela tá quieta. É. É, daqui a pouco as crianças da igreja vão inventar uma trend do sinal da cruz. Vai ser a nova dancinha, assim. Fim dos tempos mesmo, viu? Bem que o povo da igreja fala. E qualquer música pode virar uma dancinha do tiktok para a nova geração. Gente, não tem dessa, sabe? Pode ser um louvor, um forró, um samba, ou até uma fala. Vai virar dancinha no tiktok, como essa daqui, que na festa de aniversário, a menina já tá ali completamente, né, modernizada, por dentro das tendências. Estarem fazendo o aniversário do Now United. Sim. A família está cantando uma música religiosa. Parabéns. E a menina já tem a coreografia completa, montada, pra dançar o louvor. E eu acho divertido, porque ela sabia que aquele era o momento dela de brilhar. Sabia. Ela sabia que ela era o centro de atenção. Não, ela deve ter ensaiado essa coreografia pra arrasar no momento do aniversário. Ela chegou pronta. Eu adoro que quando fala derrama, ela fica, ó. Uh, pode ir derramando. Derrama, derrama, derrama. Derrama, derrama, derrama toda a benção. Quando era meu aniversário e eu tinha que ir pra frente pro parabéns, eu faltava morrer de vergonha. Eu também. Principalmente quando chegava no é big, é big, é big. Aí quando chegava na parte do com quem será, com quem será, com quem será. Nossa, minha pressão já até caía. É, gay pênico, né? Eu já não falava. Eu fico, epa, epa, epa. Cuidado com os nomes que serão proferidos. Tem viado na família? Dois. Tem viado na família, né? Dois. As vezes também as crianças têm uma ótima intenção, um bom coração, mas acabam fazendo a coisa errada contra a vontade delas. Porque elas não sabem que é tão errado assim. Como esse garoto aqui, gente, que queria apenas ter um momento de amor e carinho com o seu peixinho. E por isso, o que ele fez? Decidiu tirar ele do aquário e dormir em um braçadinho com ele. E no dia seguinte, a mãe deve falar assim. Nossa, filho, ele dormiu tanto. Você acredita? Não parou mais de dormir. Vai dormir pra sempre agora. Nossa, que sono eterno. Tive uma ideia. Vamos jogar ele aqui na privada? Vamos cortar ele pra dormir no vaso? Ele vai adorar, eu acho. E assim, gente, todo mundo fala que é muito perigoso quando você vai conhecer os seus ídolos, né? As pessoas que você admira. Porque você não sabe como eles vão se comportar com você. E às vezes as expectativas são um pouco quebradas. Você é quebrado também, junto. Mas eu vou deixar de gostar dele agora. Olha o que eu faço com isso, ó. Eu não gosto mais. Como, por exemplo, essa garotinha que foi ali, né, dançar no parquinho de diversão com o Minion. Lívia, dança, filha! Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Eu adoro a dança do Minion, que ele fica assim, ó. Ele faz uma dança muito engraçada. Dança, filha! Gente, o que esse Minion foi fazer, meu Deus? A criança despedaçada no chão. Mas será que ele estava sem enxergar? Com certeza, né? Não, sim. Não, foi repositado. Derrubar essa criança. Será que ele tinha intenção de agredir a criança? Eu acho que ele só queria chamar ela para dançar. Dança, filha! Meu malvado favorito. Poucas crianças fizeram história na história mundial, nos memes, gente. Toda a nossa cultura da internet, como essa daqui, que está apresentando o seu primo. Mas o primo, gente, é gayzinho. Ela sabe o que é gaysinho? Ela não sabe. Mas ele é. Mas ele é. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Eu adoro que primeiro ela apresenta ele, né? Tipo, ai, gente, eu sou o Gabriel. Logo em seguida ela sai de perto e já fala. Ele é viado. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. E ela fala com cara de deboche. Parece que ela vai explicar, né? Para quem não sabe o que é gay, eu também não sei explicar. Mas eu sei que é gay. Esse vídeo, né, ficou muito famoso, viralizou demais. Então depois, gente, aconteceu um reencontro das lendas. É. Da menininha com o seu gayzinho. Olha aqui, gente. Ó, a última vez eu fiquei falando. Nosso gayzinho, gente. Ó. E ela provando que ela é uma celebridade na internet, que ela é uma ótima apresentadora. Ela fez questão de retornar para mostrar para o seu público mais uma vez o gayzinho que deu tanto sucesso para ela. Sim. E provando que ela é uma aliada da clonidade LGBT. Eles, os gays, são melhores que pessoas normais como você. Nosso gayzinho, gente. Nosso gayzinho. Olha o tamanho dessa criança. Se você postar esse, eu quero direito de imagem. Já vi. Viu, gente? Viu, vocês viram, né? Vocês viram? Ele tá me agressivando. Me agressivando. Ele está. Ele tá me agressivando. Ele tá me agressivando. Tá, acabou, né? Já rompeu com o gay. Ele me agressivou, acabou. Acabou. Acabaram os direitos. Foi uma parte de promofobia. Ai, desde que eu assisti esse vídeo, eu nunca parei de falar que as pessoas estão me agressivando. Uhum. Você tá me agressivando. Qualquer sinal de coisa que eu não gosto, eu já penso. Ai, não. Tá me agressivando. Aqui, gente, nós temos essa mini Karol Conká. A pequena mamacita. A bebê-cita. A bebê-cita. Tô feia, né? Sua burra, como é que você vai dar pause? Tira a mão. Sua burra, tira a mão. Aqui a gente tem a bebê-cita, gente. Mostrando toda a sua delicadeza com a amiga, o irmão, não sei. Ao tentarem fazer um challenge do TikTok, né? Aquele challenge que elas aparecem desarrumadas e depois estão lindas, né? Adoro que ela já começa falando. Tô feia, né? Espera, espera pra ver. Tô feia. Só que ela perde, assim, a bebê-cita perde a paciência com a outra rapidamente, gente. Porque ela não tem paciência pra quem tá começando. Sim. Ela não tem paciência pra gente burra. E a transição deu um pouco errado. Não, e a transição, né? Não tiraram o áudio da transição. Sua burra, como é que você vai dar pause? Tira a mão. Esse vídeo pra mim é uma prova de que às vezes as coisas dão errado, mas depois de dar errado elas ficam melhores do que se tivessem dado certo. Porque se esse vídeo tivesse dado certo, ele não seria a pérola que ele é. Somos nós gravando vídeo. É um erro ambulante. Tô feia, né? Sua burra. Deu nome, bebê-cita. Ai, a bebê-cita arrasou nesse. É, ligou a um chicote, né? Já. Isso. Isso tudo dá... Gente, eu prefiro ficar com a delicadeza das crianças. Aninha, o que você acha de engenharia? Hein? Ai, que porra é? O que vocês acham de engenharia? Vocês, engenheiros, gente. Acho que é o pensamento de todo mundo que tá finalizando a faculdade de engenharia. Que porra é essa? Que porra é essa? O que eu fiz da minha vida? Eu sei que é errado, assim, em termos, mas eu adoro criança xingando. Eu acho tão engraçado. Eu sei que é errado, mas tem uma... Eu acho muito engraçado. É porque você não te espera, né? Você não espera. Que uma criança vai fazer isso. Lembrando, gente, que não é porque estamos rindo que estamos apoiando. É diferente o riso do... Mas é engraçado. É. Principalmente quando é dos outros. Se fosse minha, principalmente, já tava de castigo. Ah, é? Mas, assim, já que é dos outros, eu vou rir mesmo. E daí? Quem vai me parar? Você xingava quando era criança? Ah, escondido, né? Ah. É, depois você toma uma chinelada na boca, você repensa, né? Também, novamente, não estamos apoiando. Tá bom? Sinto ainda na pele. E eu também adoro que as crianças sempre trazem pra gente muitas dúvidas, muito questionamento. Que muitas vezes deixam os adultos constrangidos. Porque não sabem como responder perguntas tão absurdas. Como essa menininha aqui que tá tentando entender, né? Por onde que o bebezinho vai sair? Por onde o bebê nasce, gente? Como funciona isso, né? Porque a criança ainda não teve uma conversa sobre isso, né? Mas a dúvida está na cabeça dela, né? Como é que acontece? É igual cocô? Será que é igual cocô? Então, a banheira é tão f***. Abre aí, né? Depois a criança cresce e fica repetindo isso daí e ainda vai ser zoada. Eu lembro que uma vez... Nossa, maldade minha mesma. Uma vez a minha irmã me perguntou como é que a areia na praia surgia. E eu virei e falei que a areia era um dos mortos do Titanic. Não falei isso. Falei isso. Aí a minha irmã estava na sala de aula, na aula de geografia, o professor perguntou... Você sabe como é formar a areia? E a minha irmã levantou a mão. Nossa, que judiação. Que absurdo. E repetiu. E o professor... Ela falou que o professor parou assim e olhou na cara dela e falou não. Nossa, gente. Os mortos do Titanic. Ai, mas eu falei... Eu não sabia que a minha mãe ia acreditar. Eu só brinquei. Falei, ah, são os mortos do Titanic, sei lá. Porque eu não sabia a resposta. A poeira dos mortos. Nossa, quantas pessoas morreram, né? Ela foi morto. Ai, tadinha, gente. Que torra. Tá vendo? Aí depois a criança repete ainda a chamada de burra. Tadinha. Enquanto algumas crianças estão aqui, né, com dúvidas, curiosidades sobre o funcionamento do corpo humano, tem outras que, na verdade, estão muito bem resolvidas com alguns aspectos. Como, por exemplo, soltar pum. Um tabu para muitos, mas que para essa daqui não é nem um pouco tabu. Na verdade, ela está desconstruindo desde jovem o tabu do pum. Sim. O peido, Sofia. O que que tem a pessoa perda? Ela não tem bunda? Ela não tem bunda. É a vida, né? Gente, quem peida aí, levanta a mão. Pelo amor de Deus. A pessoa não tem bunda, a Sasha Meneghel. Eu adoro a fake news, que a Sasha Meneghel não tinha c***. E que tiveram que fazer no hospital. Ai, tinha que fazer com c*** improvisado. A pessoa não tem bunda? Demonstração gratuita. Gente, a menina é uma filósofa moderna. Ela faz velho assim, né? Gente, a menina, ela simplesmente desconstrói a adulta ao vivo. Por que que tem a pessoa peidar? A pessoa não tem bunda? Ela ainda, de graça, ela demonstra ao vivo, como pum, ao vivo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ela fez o delivery, né? E ainda fala no final. Minha vida, né? Quem peida aí, levanta a mão. Peido, logo existo. Peido também é resistência. Pra ela é. Pra ela é, desconstruindo. Desconstruiu toda. Essa daqui, eu acho que é especial pra todas aquelas pessoas que não aguentam ver qualquer gatinho na rua. Mesmo que seja de vô ou não, às vezes é do vizinho. Mas você quer resgatar o gato do vizinho também. O gato que não precisa de resgate, às vezes. O gato já tá salvo, mas você quer resgatar porque nunca tá suficiente. É esse garotinho aqui, gente. Que tá mimindo ali, né? Um silêncio, assim. Cadê os gatos da casa, gente? Cadê os animais? Será que fugiu tudo? Não. Ali, por que será que você tem tanta rinite alérgica? É o destino que muitos querem ter. É, é o sonho de muitos, né? Pra ter uma boa noite de sono. A Enia dormindo em seu castelo, reclusa com seus gatos. Todo dia desse jeito. A minha irmã é assim. Você é assim? Deixa aqui nos comentários. Essa é a sua meta de vida também? A minha irmã, ela resgatou um gato uma vez. E aí, uma amiga dela adotou o gato que a minha irmã tinha resgatado. A minha irmã se arrependeu. Queria roubar de volta, né? Queria pegar de volta. Queria pegar de volta o gato. Só que a amiga já tinha pegado com o gato. E aí ficou aquela situação da minha irmã tentando sutilmente roubar o gato da menina. Não, o que mais tem é aquelas pessoas que resgatam o gato, né? Pra que alguém venha adotar e nunca dá pra ninguém. Fica com o gato pra sempre. A minha irmã é assim. A minha irmã não pode ver um bicho na rua. Eu adoro quando os TikToks têm aquelas transições que não funcionam. Assim como a da Bebecita também. Temos aqui mais uma de outro TikTok que a transição não deu certo como as pessoas imaginavam. É, foi com Deus. E ficou melhor do que o original, provavelmente. Ficou, gente. Se tivesse dado certo, não tinha sido tão bom. Conta pra gente o que vocês acham depois desse vídeo. Você desistiu de ter filhos ou quer ter ainda mais? Coloca aqui nos comentários pra gente. Manda também outros vídeos como esses daqui de crianças mostrando toda a sua inocência, sua sabedoria, sua agressividade e se dando mal também. Com o desespero dos pais. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo quando a gente postar. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou pegar bem meu celular pra mostrar a minha capinha nova. Meu, que por isso é nova? Tá mostrando aqui, ó. Ai, gente, isso aqui é novo. Meu decadente, olha. O seu decadente, meu novinho. Olha aqui. O meu dá pra fazer igual o seu, só que assim, ó. Ai. Tem boas? Tem boas. Tem boas.